São Paulo aqui, parceiro, do nada é frio, é calor e essa luz aqui ainda que tá fudendo com o meu olho. Tu tá sempre com o olho vermelho, né? A galera já acha que tu fuma. Aí tu tá sempre com o olho vermelho. Maconheira é tu, a galera acha que quem fuma sou eu. É complicado, né? Eu não sei como é que é as coisas. E quem tá com a gente hoje, é convidado aqui? Geise e Arruda? Eu acho que maconheira é os dois. Eu não fumo. Você acredita que eu nunca fumei na minha vida? Nunca fumei, nem álcool, nem nada. Olha só, eu fumava só porque o povo fala que fuma. Você fumava por quê? É, eu achava que você fumava. Ah, não, nunca fumei. E você fuma alguma coisa? Narguilha. Narguilha? Eu sou da... Você não gosta também? Você bebe? Não. Fode? Ah, isso aí eu faço. Eu faço bem, sim. Alguma coisa tem que fazer. Não, mas quando eu faço. Narguilha é foda também. É porque eu só... Qual que é a... Não dá brisa. Eu tinha essa pira antes, mas eu não tenho mais. Passou. Dá brisa sim, né? Narguilha? No comecinho dá, assim. Porque baixa a pressão? É. Porra, mas quer ter um infarto, é? É, tem gente que curte, mano. Come sal do liado puro. Sério? Não, tô brincando, pô. É só o começo também. Depois você fica só mesmo com a mania da fumacinha. É só dar a brisa no começo. Mas é só pra soltar a fumaça, a brisa é essa? No começo dá essa brisa, assim, dá a pressão baixa. Aí depois é só fumar, trocar ideia e fazer a fumaça. Hoje em dia virou o vapor, né? O Narguilha é o vapor. Ah, mas não tem graça. A galera do Narguilha mesmo, raiz, gosta de montar. É todo um... Tem um monte de coisa, né? É, tipo, a gente tá num rolê, aí você monta um, aí o próximo sou eu, é tudo... Mas chega um cara com oito mangueiras, caralho, chega um com vinte, tá... Não, tem Narguilha de mais de mil reais, tem uns Narguilhas, assim, enormes, ostentação. O meu é pequenininho, mas dá pra usar. Tem que fazer o roche, tem que preparar carvão, tem que botar água. É toda uma sequência ali. Acho que por isso a galera foi pro vape, tá ligado? Que é só... Ah, mas aí não dá brisa, né? Você fica só ali que ela fumou, assim, ó. E todo mundo agora tá usando essa porra. O vape é pra quem não quer fumar cigarro, né? O vape é pra preguiçoso, pra quem tá com preguiça de montar um Narguilha. Mas eu vejo que bastante gente tá largando de fumar com o vape, né? É? É. Ah, então... Tipo, e eu acho que é... Não sei se é tão ruim quanto o cigarro, mas acho que não. Não, você só tá fumando eletrônico só. É, tá fumando... Então também, bom não deve ser, tá ligado? Pode ser. Óbvio que não. Nós vamos começar um podcast falando de maconha e Narguilha. E cigarro e Narguilha. É assim, ó. Mas eu joguei teu nome ali no Google. A primeira coisa que apareceu foi OnlyFans. Lancei ontem. Lançou já? Lancei essa semana e é só o que fala em todos os sites. Mas qual que é a proposta do teu OnlyFans? A proposta do meu OnlyFans é você ir lá procurar OnlyFans, Gê Zé Ruda, pagar em dólar para ter um conteúdo exclusivo. Que tipo de conteúdo? Gê Zé Ruda, como você nunca viu. É que tem OnlyFans. Mais evangélico. Mais evangélico. É, tem uns mais. O teu é... Qual o nível ali? O meu é o cabaré. Vixe, tem tudo? É, porque já que é pra entrar, eu falei, já vamos entrar e eu fico encarando. Eu vou entrar com os dois pés. Já que é pra cobrar e cobrar caro, não vamos fazer o povo de besta. Tem que entregar tudo. Tem que entregar tudo, mas um pouco. Mas é só tu ou tem mais gente? Por enquanto é só eu, mas eu vou chamar uma menina aí pra fazer um feat. As cantoras não fazem feat lá. Eu vou fazer um feat. Uma menina? De foto no caso daí? Foto? Ah, eu tenho de foto, achei que era de vídeo. Não, mas tem os vídeos meus sozinha, né? Ah, entendi. Tem foto, tem vídeo. Ah, doileira, né? Entretenimento. Adulto. E quanto que é lá? Ah, é alguns dólares, pouca coisa. Esquece, é só você não fazer, só não mudar por reais que dá de boa. Compre sem fazer a transição ali, só compra. Tem uma galera, tem 80 milhões de usuários no OnlyFans. Imagina, 80 milhões. É dinheiro, hein? É no mundo, né? Mundial, bagulho. Eu vou fazer um OnlyFans pra mim. Faz, pô, você ganha pelo menos um, quaseinho. O meu vai ter só gays, só vendo a minha pica. O pior é que eu acho que é mesmo. Quem vê o negócio de homem assim é mais gay do que mulher espanha. De homem, é. É. Só se for tipo um galãozão, assim, mesmo assim, acho que ainda vai mais homem. Mais homem, né? É. Daquelas que, na época, tinha aquelas G Magazine. É. Lembra do Vampeta? O Vampeta. Icônico. O Roger do Traje Rigor, pô, do outro. Nós, icônico. Que engraçado. Os caras pousam. É, mano. O monstro na pica e fora, assim. Pô, era o tempo que não tinha esse mimimi. Era mó legal. Agora todo mundo é mimizento. Não pode fazer mais nada. Tinha uma pira que, tipo, as famosas, quando ficavam famosas, já, tipo, iam pra Playboy. Sim. Era. Tipo, meio que padrão, assim, ó. Era uma conquista pra famosa ir pra Playboy. Era o auge. As atrizes da Globo brigavam. Eu lembro que em 2010 eu saí na Sex e competi com a Flávia Alessandra na Playboy. Então, era, assim, era status. Elas brigavam entre elas. Hoje, quando você fala em nudez de uma artista, de uma pessoa famosa, é OnlyFans. E olha lá e tem gente que ainda julga e ainda tem preconceito. Sendo que há 10 anos atrás elas se engalfinhavam. Toda atriz famosa já pousou nua. Toda. Você pode colocar lá no Google que você vai ver. A Suzana Vieira pousou nua? Todo mundo já pousou nua. Dando Galisteu, Suzana Vieira. Todas elas. A Regina Cazé. A Regina Cazé tem um... Porra, mano. A Regina Cazé tem uma pornô chanchada dela. Pode pesquisar isso aí no YouTube, tem essa cena. Aí ela tá pelada, assim, em volta, correndo de um cara em volta da piscina, gritando. Você não vai comer, não! Você não vai não comer, não, caralho! Mano, é... Gente, que incrível. Isso aí, pesquisa. É lendário essa porra aí, mano. Nossa, dá um meme, sabe? Dá um meme maravilhoso. Mano, essa época da pornô chanchada, muita gente conhecida fez esses bagulho aí, né? Que era, tipo, os caras transavam daí, só que tinha tanto pelo que não dava pra ver o que tinha. Pode ser. É, tu gosta de japonês, né? Tá ligado? Tu já fez pornô, já? Não. Só pôsou? Só pôsuei. Mais? E agora eu tenho um Olifance. Mas não... Conheço o trampo do pornô, acho massa. Tenho três contos eróticos lançados no mercado. Sou escritora de contos eróticos, mas não sou atriz de pornô. Entendi. Gosto de sexo, falo de sexo, vivo dele, mas não atuo. Entendi. E de onde vem essa pira dos contos eróticos? Ninguém faz, né? Tipo, eu percebi que não tinha muita concorrência no mercado. Pouquíssimas pessoas, assim, famosas, influências, falam da sua vida sexual. Você pega uma menina aí, uma atriz, vai perguntar pra ela como é que foi a sua primeira vez. O assessor já te dá logo uma cutucada. Um outro já grita. Não, parece que ela é, sabe, uma santa que nunca deu. Aí desvalorizar, né, digamos assim, a imagem dela de alguma forma. Hoje em dia, tudo é assim, entendeu? Não sei, colocaram essas famosas numa bolha. Ninguém fala mais da sua vida sexual, dos seus desejos. E aí, de repente, quando eu comecei a falar nas minhas entrevistas... Uma vez eu disse... Brocharam sete caras comigo. Na minha vida inteira. Aí todo mundo, ah, escandalizou-se a sociedade. Eu falei, cara, mas é normal, acontece? E eu falei, poxa, é um negócio que ninguém fala. Todo mundo fode, mas ninguém quer falar que faz. E aí eu comecei a escrever, assim, tipo de brincadeira, umas histórias que já tinham acontecido comigo reais. E aí um amigo meu que trampava, né, na Spark, no caso na Hotmart, falou, põe lá pra vender. Aí eu coloquei. Aí vendeu. E teve gente bastante que comprou e tal? Sim, é online. Tem o proibidão da Jaycee.com.br. Tem os três livros lá. E aí a pessoa compra, baixa em PDF. Mas é tipo aqueles 50 tons de cinza? É pior. É pior? 50 tons de cinza é maquiado, que aquilo ali não existe. O bagulho é muito mais sinistro do que aquilo. É tipo mais real? É mais vida real? É mais Brasil? É... Aquilo ali tá muito maquiado, porque ele fala um pouco do BDSM, né? Que é bondade, submissão, dominação. Pra quem vive esse mundo, a humilhação é muito mais do que aquilo. Tipo, aquela menina lá, ele fazia alguma coisa, ela não gostava, ela sumia e dava um xilique. Aí ele ia dar uma três palmadinha na bunda dela. Pra quem viu o filme, tá ligado? E pronto. Não é aquilo. É um negócio que entra na sua mente. Você é propriedade da outra. Tu não vai se sentir ofendido. Não vai sair igual ela. Você é como se fosse um cachorrinho de alguém. A pessoa manda em você, manda na sua mente. Você deve obediência. Tem galera que anda com o nome da pessoa no pescoço, que usa a simples castidade com coleira. Só durante ali a hora do sexo? Não, na vida. Na vida, caralho. A pessoa usa isso na vida. É o estilo de vida da pessoa. Ela é de alguém. Então, aquele livro é muito café com leite. Caralho.